A Maju Lanches e Pizzas acaba de inaugurar o seu espaço Kids, uma novidade que tem agradado a população quataense e também a nossa região. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o André. André fala para a gente sobre esse espaço Kids, o que é oferecido aqui, a importância disso para a Quatar. Pelo visto as crianças gostaram, né? Ah sim, com certeza. Foi inaugurado terça-feira o espaço Kids aqui, Maju Lanches. E nós estamos agora durante este mês abrindo de terça a domingo, uma grande novidade que no domingo era fechado e nós estamos reabrindo novamente no domingo. E o espaço Kids é composto com vários brinquedos, né? Que as crianças, para se divertirem, seus pais trazerem suas crianças, né? Para brincarem e também temos monitores responsáveis para cuidar dos seus filhos, né? Das crianças, para que eles possam ter um espaço agradável, né? Que eles possam estar aqui brincando e tendo uma área de lazer aqui também na cidade. Um espaço muito, muito importante também para as crianças. Quando os pais comem um delicioso lanche, uma pizza, os filhos se divertem. Isso, é verdade. Os pais podem ficar à vontade, né? Vem comer o seu lanche, tomar um refrigerante, tomar a sua cerveja. E as crianças ficam à vontade aqui no espaço Kids, né? Brincando aqui e tendo os monitores para poderem aí auxiliar as crianças também. Para André, o Maju Lanches e Pizzas é uma lanchonete tradicional aqui em Guatajá, né? Verdade, sim. Nós já estamos aqui há bastante tempo, né? Meu irmão já está aqui nesse local aqui já há mais de 10 anos, né? Então, cada vez trazendo alguma novidade para a população quataense e também da nossa região também. Várias pessoas também de outras cidades nos visitam para conhecer também aqui o local, né? E conta para a gente onde é que está localizada a Maju Lanches e Pizzas para quem quer conhecer esse espaço, quer trazer seu filho para se divertir. Sim, então nós estamos localizados aqui bem próximo à rodoviária, né? Aqui na entrada aqui do bairro Asa Branca. Um local muito agradável e de um bom espaço aqui, tanto na área interna quanto na área externa também. Como você disse, além do espaço Kids, a Maju Lanches e Pizzas agora abre também aos domingos. Isso, exatamente. Aos domingos os clientes reclamavam que aos domingos era fechado, né? E não tinha grandes opções para poder estar comendo um lanche, uma pizza, né? E então, nos domingos também está sendo reaberto novamente de terça a domingo. A Maju Lanches está aberto normalmente. Está aí para você, então, que procura um espaço agradável, um ambiente familiar e lanches gostosos e quer também uma opção para os seus filhos, para as crianças se divertirem, vem para a Maju Lanches e Pizzas. E para você que busca um ambiente gostoso e todo preparado para fazer a festa do seu filho, a Maju Lanches e Pizzas aluga o espaço para aniversários de criança todos os dias no período da tarde. Reservas pelo telefone 3366-1310 ou 99715-7615. A Maju Lanches e Pizzas aluga o espaço para a Maju Lanches e Pizzas aluga o espaço para a Maju Lanches.